Olá, estamos com você mais um dia. E este é o dia que o nosso Deus fez pra você. Este é o programa Abrindo a Bíblia. E nós estamos hoje com a Bíblia, a Palavra de Deus, aqui. E nós vamos abrir ela em Lucas, no capítulo 15. Numa passagem tremenda que fala sobre perdas, sobre buscar o que está perdido. Este é um tema que Deus tem colocado no meu coração durante esta semana para nós conversarmos, tratarmos aqui neste ministério. Vamos falar então sobre como Deus está buscando a tua vida. E desejoso que você fique mais perto dEle. Tem muitas pessoas que estão nesse momento ligados, neste programa, que estão dando um tempo de Deus. Estão afastados do caminho de Deus. Estão longe da igreja, estão longe dos caminhos que Deus tem. E Deus não perde tempo. Ele vai fazer de tudo pra buscar você, pra dizer que você é amado. E pra que você venha, para que você chegue-se mais perto dEle. Nosso tema hoje está aí na tua tela. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Ele sempre vai correr, vai buscar. E essa passagem de Lucas hoje, vai falar, através de três parábolas, como Deus corre atrás daquilo que aparentemente não tem mais jeito, está perdido. Mas é muito tremendo hoje o que Deus vai falar ao teu coração. Amém? É pra você hoje, que está um pouco distante, que está um pouco afastado. A programação está direcionada, não somente hoje, ontem também falamos sobre a importância de estar na casa do Senhor. Amanhã continuaremos, durante esta semana, abordando este tema. Amém? Pra você. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no Amazonas. Uma igreja muito atuante, abençoada e que abençoa vidas também. Não somente aqui em Manaus, como em todo o interior, todos os municípios do estado do Amazonas, o Brasil e as nações também. Muitas nações. Uma igreja missionária, uma igreja visionária. Este programa também chega a você. E nós somos abençoados também pela Faculdade Boas Novas. É um braço da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. E aí na tua tela você vai ver todo o contato, tanto da IADAM, como também da Faculdade Boas Novas. Este programa também, ele é abençoado, na realidade ele tem a parceria com a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Aí na tua tela você vai ver informação sobre esta escola. E este programa, ele é um oferecimento de todos os semeadores, especificamente daqueles que estão abençoando aqui, que abençoam este ministério, que tem uma visão de amor pela palavra. Entendem como a palavra é importante no nosso dia a dia. E você tem semeado aqui neste ministério, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe recompense e que você seja recompensado pelo Senhor. Você hoje está oferecendo esta programação. Então muitas pessoas hoje estão conhecendo a palavra porque você está semeando. Que o Senhor lhe abençoe e lhe recompense também. No final deste programa nós vamos orar com você. Você já pode ligar para nós, tem um número aí na tua tela, você pode fazer uso desse número, pessoas muito amáveis vão lhe atender e vão colocar o teu pedido aqui para nós e juntos nós vamos levantar um clamor pela tua necessidade. Quer seja algo físico, um problema de saúde, um problema judicial, pode ser que o teu lar está sendo desfalcado, problemas emocionais, problemas espirituais. Deus responde orações. Então nós vamos chegar a esse Deus, falar com Ele, nosso Deus poderoso, colocar diante dEle as nossas necessidades. E é bom quando todos se unem, porque quando você coloca o teu pedido aqui, não somente eu estou orando e você, mas todos nós nos juntamos para orar. Amém? E é isso que Deus quer. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É a palavra de Deus hoje. Nós vamos agora para um breve intervalo, eu aguardo você, nós temos novidades nessa semana, nesses dias. Você pode ver aqui pela minha camiseta, ela está muito bonita. Aqui eu estou com a camisa das mulheres virtuosas, já falando do congresso de mulheres, que será agora em setembro, dia 10, 11 e 12. Imperdível. Vai ser um momento maravilhoso, um momento da presença de Deus para Ele nos tratar, para Ele falar com a gente. E Ele vai estar trazendo, porque Deus, claro, as pessoas convidam, mas Deus está ali gerenciando todo esse trabalho, através da nossa pastora. Mulheres de Deus virão para falar palavras de vida aos nossos corações. Então, eu já te faço o convite, você que está aqui em Manaus, no interior do Amazonas, até de fora, você está bem-vindo a vir, a estar conosco nesses três dias de muito tratar de Deus aos nossos corações. Vai ser muito tremendo. Eu sei que você está aí na expectativa, e daqui a pouco vai ter alguém aqui no programa comigo, falando sobre como você pode adquirir uma camiseta assim como a minha, virtuosa. Olha que bonito. Como é que você pode também outros modelos, para você também estar aí, junto com a gente, neste momento tão importante. Nós vamos agora para um breve intervalo, e nós voltamos daqui a pouco mais com você em Lucas 15, a palavra do Senhor para o teu coração. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. Amém. Amém.